Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que é dono de um Playstation 4 Hoje a gente vai ensinar aqui vocês a como resetar o seu Playstation 4 as configurações originais aí de fábrica Pra fazer como se ele tivesse vindo agora da loja, você acabou de comprar e ele veio ali zeradinho Pra que você vai fazer isso? Às vezes você quer vender o seu Playstation 4, cansou dele, quer comprar uma versão mais nova Quer comprar um Xbox One, quer comprar um PC, sei lá, você quer vender ele, isso faz com que ele zere tudo Então você consiga vender ele mais facilmente, você não vai ter mais pepino aí, vender sua conta às vezes Você não quer, você quer continuar com a sua conta, então ele faz isso, ele limpa basicamente o seu console de todas as coisas que estão nele E também às vezes você tem algum problema, sei lá, não tá abrindo o jogo, tá dando algum pau no seu console Você não consegue mais fazer alguma coisa, isso pode também dar uma ajudada aí, pode arrumar algum shabu estranho que tenha dado no seu console Essa é uma das opções que você tem pra fazer também Então, vamos lá, vamos dar uma olhada como é que a gente faz isso lá no sistema do Playstation 4 Então beleza, estamos aqui já no Playstation 4 e vamos mostrar pra vocês os dois passos que você tem que tomar Para restaurar o seu Playstation 4 ao modo padrão aí, é como ele veio da compra já, como se você tivesse acabado de comprá-lo, né? Primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui na aba de configurações Todo mundo já sabe de toda vez que a gente faz de dica, basicamente a gente vem nessa aba, né? E aqui você tem duas etapas que você pode seguir, tá? Você não precisa seguir as duas, mas eu acho legal, tá? Primeira coisa que você pode fazer é que como, quando você tem que lembrar, quando você for fazer isso O que vai acontecer é que o seu Playstation 4 vai zerar tudo, vai deletar os jogos, vai deletar os jogos salvos, tal Então vai deletar praticamente tudo que é no seu Playstation 4 Então, uma coisa que você pode fazer antes, pra você não perder o tempo de ter que reinstalar tudo, perder o seu save games, tal Você pode vir aqui na aba de sistema, tá vendo, ó? Essa sistema tem esse cubinho branco ali Clicar aqui e vir aqui embaixo em fazer backup e restaurar, tá? Quando você clicar aqui, você pode fazer aqui, ó, tá vendo, ó? Fazer o backup do Playstation 4, aí você conecta lá o seu HD externo, tá? Precisa ser um HD externo Você vai conectar o HD externo, clicar aqui e o que ele vai fazer é isso que tá escrito ali, ó Faça o backup dos aplicativos e dos dados do armazenamento do sistema para um dispositivo de armazenamento USB Então o que ele vai fazer é que ele vai salvar todos os jogos que você instalou no seu Playstation 4, tá? E também todos os dados de armazenamento, quer dizer, save games, tal, imagem, vídeo, tal Tudo que você tiver salvando no seu Playstation 4, ele vai salvar nesse HD externo Então, né? Faz a conta aí e vê quanto que você tem, por exemplo, que o meu Playstation 4 tem 1TB Se eu usar um HD de 500GB e tiver ocupado, sei lá, 600GB, não vai dar certo Então tem que fazer essa conta, vai lá, dá uma olhada aí quanto você tem de dados salvos aí no seu Playstation 4 E faz o backup aí certinho, beleza? Bem simples E depois, quando você tiver feito já a reinicialização aí do Playstation 4, né? A restauração Depois você só vem aqui, ó, você conecta o HD externo de novo quando o Playstation 4 tiver já zerado, sem nada E clica aqui em restaurar, que ele vai pegar todos esses dados que tiverem lá no HD externo E vai transferir de volta pro seu Playstation 4, deixando ele do jeito que ele tava antes, né? Então, aqui é uma coisa pra antes e depois da inicialização aí, da restauração que você que fizer Mas beleza, aqui tá as duas etapas pra você poder aí salvar todos os dados que tem no seu Playstation 4 Mas vamos lá agora, ver como é que você faz pra zerar o seu Playstation 4, né? E daí, em vez de você vir na aba de sistema, você vem na aba de inicialização, tá vendo aqui? Clicou aqui, você vai ver que vai ter aqui algumas coisas Limpar adicionário de aprendizagem inteligente, isso aqui, sinceramente eu não sei o que é Tem aqui restaurar configuração padrão, que isso aqui faz o quê? Isso aqui, ele não restaura, como eu posso dizer, a memória Mas ele praticamente muda as opções que você escolheu no menu Então ele muda as opções de rede, opções de notificação, configuração de login, som e tela Tá vendo ali, ó? Ele muda todos os dados que você tiver ali no seu Playstation 4 Então isso aqui, né? É meio pra você resetar as mudanças que você fez na aba de configurações, tá? Então, é isso que a gente quer agora, vamos dar um cancelar A gente quer isso aqui, ó, inicializar PS4 Quando você clicar aqui, você vai ver que você vai ter duas opções rápidas Tá escrito ali, ó, exclua rapidamente dados do armazenamento do sistema e inicialize o Playstation 4 Esse método pode permitir que terceiros recuperem os dados usando ferramentas especializadas O que quer dizer? Quer dizer que é tipo, ele exclui tudo, mas não muito bem, assim Ele deixa as coisas ainda ali no seu HD, né? Se você levar aí numa assistência técnica e tal Os caras até conseguem rever esses dados E os dados ainda vão ficar lá no background do seu HD Agora, se você vir aqui e fizer a completa Aí sim, ele vai apagar tudo de uma vez por todas E você nunca vai conseguir recuperar se você não tiver feito o backup, né? Essa é a mais recomendada Se você for fazer esse processo, faça a completa Só que como tá escrito ali, ó Esse método leva várias horas É óbvio, então eu não vou clicar aqui Porque eu não quero fazer isso com o meu Playstation 4 O meu Playstation 4 tá de boa Mas tá aí, essa é a solução pra você poder Aí às vezes tá tendo algum problema bem sério de sistema no seu Playstation 4 Se você conseguir acessar essa tela Faz isso que às vezes ele dá uma corrigida, tá? Mas de novo, lembra Se você não quer perder todos os dados Vai lá, faz o backup primeiro aqui em sistema Em fazer backup e restaurar E depois que você tiver feito ali a inicialização do Playstation 4 Você vem aqui e restaura os dados do seu backup, beleza? Então é isso aí, rapidinho Bem de boa essa dica, né? Então tá aí, tá pronto O Playstation 4 resetado Agora você pode aí fazer o que você quiser com ele Vender, que nem eu falei Ou começar a usar ele de novo E tá ali um processo ultra, mega simples Que a tecnologia faz isso pra gente, né? Facilita as coisas É uma delícia É muito fácil fazer tudo hoje em dia, né? Antigamente, pra resetar Formatar um computador Formatar um HD Era uma complicação Hoje em dia é tudo mais Tão simples e tão gostosinho Que nem vocês viram aí nesse vídeo, beleza? No mais é isso aí Espero que tenha ajudado vocês Por favor, não esqueça de deixar aquele Joinha maroto aqui Pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo Também não esqueça aí de seguir As nossas redes sociais Pra não perder nenhuma notícia Do mundo dos games E também se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos aqui Pra você acompanhar Tudo que a gente faz No canal da JV Games, beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um abraço pra todo mundo E também Beijo zerado!